Gente, a torcida do ABC tá contando as horas pro duelo que começa às nove e meia da noite hoje, daqui a pouquinho, lá no Frasqueirão e promete aí uma grande festa. O ABC apresentou ontem novos reforços enquanto tinha torcedor trabalhando no bastidor também. Puxa, alinha, cola, preparativos para a festa da torcida na primeira partida entre ABC e Grêmio, que acontece nesta quinta-feira no Frasqueirão. As quatro torcidas organizadas do ABC se uniram e já preparam o grande bandeirão para ficar na arquibancada. Olhando assim, a gente consegue identificar pouca coisa, mas na verdade vai ser uma grande bandeira do Rio Grande do Norte para homenagear o time Potiguar em uma das principais partidas do clube. Aí eles vamos fazer esse bandeirão aqui do Rio Grande do Norte, homenageando o nosso estado. A Frasqueira sempre tá unida, né? E vamos fazer uma grande festa nesse jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio. E tem novidade também no elenco. O ABC conta com três novos reforços, o volante Ramon e os atacantes de Paula e Júnior Todinho, que foram apresentados à imprensa nesta quarta-feira. Vim pra ajudar, vim pra somar, pra poder buscar o acesso aqui, que é o sonho de todos nós. A gente vem acompanhando, né? O momento que o ABC está vivendo. Pra gente, é uma vitrine muito grande estar aqui, disputar a Série B pra esse time tão grande que é o ABC. Muito ansioso, né? Não vejo a hora de começar pra estar jogando, estar ajudando meus amigos, o time. Eles chegam em um momento em que o time divide atenções entre o jogo desta quinta, pela Copa do Brasil, e a Série B do Brasileirão. Para o ABC, jogar em casa vai ser fundamental. O Brasileirão tem sido um grande aliado. A gente espera que, com a força do grupo que está sendo montado, com a comissão técnica que vem trabalhando sério, diretoria, essa sinergia, unindo isso ao torcedor, né? Que o ABC pode fazer uma grande Série B.